Fala galera, beleza? É o Arthur do Calama e falei, vocês sabem né? O negócio é o seguinte cara, desculpa até a qualidade desse vídeo, eu vou tentar, vou tentar, não prometo que vai dar certo Começar a fazer mais vídeos com um pouquinho mais de frequência e não vou dar tanto trabalho pra edição Não vou gastar tanto tempo fazendo edição, colocando foto de capa, etc Vou meio que fazer os vídeos aqui deixando a minha opinião sobre algumas coisas que aconteceram e que eu achar relevante Eu espero com isso dar uma movimentada mais no canal e não ficar tão sumido como eu fiquei esses últimos tempos aí Fiquei doente, um monte de coisa na cabeça e tal, enfim O negócio é o seguinte, eu vou começar hoje falando de uma coisa que aconteceu Uma não né, várias né, hoje essa semana o Judiciário aí resolveu soltar todo mundo Inclusive o Aécio Neves né cara, o grandissíssimo salvador da pátria Aécio Neves que seria o grande nome pra 2014 e aí perdeu, aí ele falou, não deixa o Brasil sangrar Até 2018 que aí eu venho com tudo, tenho não sei quantos milhões de votos aqui Vou ganhar a eleição e que se dane o Brasil No final das contas ele se ferrou, foi afastado do Senado Mas agora já pegou o cargo de volta, já voltou a ser senador E o Marco Aurélio lá, ministro do STF, decidiu não acatar o pedido de prisão dele, deixou o cara solto Então o cara ficou solto e com o mandato na mão né Hoje inclusive foi pauta do jornal do MVL O único cara que foi marcar presença na sessão foi um deputado que ele é presidiário Ou seja, ele tá no regime semiaberto, como no Brasil não existe regime semiaberto Não existem, como eu expliquei nos outros vídeos, aquelas faz... aquelas... Eu esqueci o nome, é negócio agrícola lá ou industrial, parques agrícolas ou industriais Pra os caras trabalharem, o cara tá na prática, ele tá na rua né É isso que acontece e ainda por cima é deputado Só no Brasil mesmo que esse tipo de coisa acontece Mas eu vou deixar também uma observação cara De uma outra anomalia do poder judiciário que aconteceu, se não me engano na Inglaterra É... olha só que coisa cara, teve... eu vou explicar a história aqui Uma... uma... um casal teve um filho E esse filho tem uma doença rara É um problema lá no DNA mitocondrial, uma história assim E aí é o seguinte cara, o filho dele está praticamente condenado à morte né Já nasceu condenado à morte, é uma doença extremamente rara e bem fatal E aí o que acontece é que lá nas últimas no hospital Eles conseguiram um tratamento nos Estados Unidos Experimental É um tratamento experimental que não sabe se vai dar certo, mas é uma chance Bom, você tem um filho Você sabe que seu filho vai morrer Mas tem um cara querendo fazer um tratamento experimental com ele Você não tenta? Eu tentaria e é o que os pais estão querendo fazer O problema é que quando eles pediram a liberação da criança pra eles O hospital não deu Eles recorreram à corte E a corte falou não Vocês tem que deixar o filho de vocês morrer com dignidade Não cabe a vocês tentar salvá-lo e submetê-lo a um tratamento experimental Um grande absurdo Inclusive o pessoal da internet está fazendo um abaixo assinado Se eu achar eu vou deixar o link aqui Pra que revejam essa situação Enfim, esse vídeo é bem rápido mesmo Só pra deixar esse recado de que eu vou começar a tentar fazer mais vídeos Ainda que com menos capricho Vamos ver o que acontece Se as pessoas vão gostar disso Falar de como o judiciário foi ridículo essa semana Soltou um monte de gente Inclusive o S.U. Neves E também falar desse poder judiciário da Inglaterra Que teve essa anomalia nessa decisão E é isso, gente Infelizmente a gente está Ah, tem mais uma coisa pra falar também Muita gente vem perguntar Poxa, por que vocês aí de movimentos sociais Principalmente o da MBL Que eu estou mais ligado a eles Vocês não fazem manifestação contra esse tipo de coisa E o motivo é muito simples Em primeiro lugar É muito difícil fazer uma manifestação É extremamente caro Você tem que alugar caminhão Você tem que pedir pra polícia Você tem que fazer uma série de coisas O dinheiro está extremamente curto Mas principalmente porque Isso não mobiliza as pessoas Todo mundo quer o Aécio preso Com certeza Ninguém acha que o Aécio é um cara honesto Mas isso não mobiliza as pessoas Isso não é uma pauta que faz as pessoas saírem de casa pra se manifestar E se você organiza uma manifestação E ela não é expressiva Você automaticamente ajudou Quem discorda de você Porque aí o cara vai olhar e falar Tá vendo, ó Essa manifestação não deu em nada Então as pessoas não estão preocupadas com isso O que não é verdade As pessoas estão sim preocupadas com isso Mas simplesmente isso não mobiliza o suficiente A ponto de muitas pessoas saírem na roupa se manifestar É o que aconteceu hoje, por exemplo Inclusive com essa greve furada Essa greve geral Que não é greve coisa nenhuma E agora nós que estamos do lado realmente dos trabalhadores Um pouco mais à direita Podemos falar Tá vendo, esquerda? Vocês ainda com a máquina sindical na mão Com imposto sindical obrigatório na mão Com grana, com sindicato Com um monte de coisa na sua mão Com máquina pública, etc Vocês conseguiram ser mais uma vez um fiasco Então isso significa que As pessoas não estão aderindo À motivação de você De ser contra a reforma trabalhista As pessoas querem mesmo A modernização das nossas leis Então é por isso que A gente tem que tomar muito cuidado Com manifestação Com atos que você organiza Porque há uma certa responsabilidade nisso, né Você não pode fazer mal feito E ajudar, na verdade Dar munição Para quem discorda de você Beleza? Então é isso aí Um abraço Vamos questionar tudo Um abraço